Fala galera, meu nome é William Campos, eu estou aqui para falar para vocês agora da série Havaí, que são os ukuleles da Tajima. A gente está disponibilizando agora no mercado três modelos desses instrumentos, na verdade muda o tamanho, esse aqui é um soprano que eu estou segurando, a gente também tem o modelo concerto e o modelo tenor. Esses instrumentos são fabricados com a seguinte madeira, tanto o tampo quanto o lateral quanto o fundo deles são de marrógane, o braço também é de marrógane, a escala e o cavalete rosewood e ele possui tarraxas cromadas e tarraxas blindadas. Tchau! 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 Tchau!